Música Olá, boa noite. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. Está terminando o prazo para fazer a declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? A estimativa é que quase 29 milhões de pessoas façam a entrega dentro do período estipulado, que termina no fim do mês, no próximo dia 30. Os contribuintes que perderem o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa. Falta uma semana e muita gente ainda não entregou a declaração do imposto de renda. Até o final da manhã desta segunda-feira, cerca de 16 milhões de contribuintes já haviam entregue a declaração. A estimativa é que um total de 28 milhões de 800 mil pessoas façam a entrega dentro do período estipulado. E a Receita Federal alerta que, em perder o prazo, pode ter que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74, mas que pode chegar até 20% do imposto devido. O supervisor do imposto de renda da Receita diz que o sistema está preparado para receber um volume maior de declarações na reta final. E a orientação para quem ainda não entregou é começar a fazer o quanto antes. Nesse momento, a gente tem a dizer para o contribuinte não deixar para a última hora, procurar fazer a declaração o quanto antes. Inclusive, para ter tempo de esclarecer dúvidas, se surgirem documentos que ele possa não estar encontrando. Então, é importante que ele faça tudo isso antes da última hora. Tem obrigação de declarar o imposto de renda quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em 2017 ou teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte de mais de R$ 40 mil. Também deve declarar quem teve ganho de capital ou operações em bolsas de valores. Produtores rurais com renda bruta de mais de R$ 142.798,50. E quem tem bens no valor de mais de R$ 300 mil. Muita gente já está de olho na restituição. É o caso dessa jornalista que se antecipou na hora de declarar e já sabe o que vai fazer com o dinheiro. Pagar as contas. Volta e meia acaba atrasando uma conta ou outra, então ajuda na organização. A restituição é um direito de quem pagou mais imposto durante o ano do que o devido. Ou teve muitas deduções com dependentes, despesas médicas ou educação, por exemplo. A restituição será em sete lotes, começando o primeiro em 15 de junho. E tradicionalmente tem prioridade os idosos acima de 60 anos, mais os deficientes físicos, os portadores de moléstia grave. E a partir desse ano também os professores terão prioridade no recebimento. Os demais recebem de acordo com a data de entrega da declaração. Então quem entregou primeiro, recebe primeiro. E o mercado financeiro fez um leve ajuste na estimativa de inflação, agora para 3,49%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado ajustou ainda a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,75%. Para levar o Bolsa Família, a quem precisa, o governo investe em uma gestão mais eficiente, retirando pessoas que não se enquadram nos critérios do programa. Com isso, a fila de espera foi zerada e só neste mês, mais de 268 mil pessoas foram incluídas no programa. O chão de terra batida e o esgoto a céu aberto dão ideia da realidade vivida pela dona de casa, Edna. Desempregada, ela mora com sete filhos no Sol Nascente, Distrito Federal, uma das maiores favelas do Brasil. E hoje o sustento vem principalmente da renda do Bolsa Família. Pelo tanto de criança que eu tenho em casa, ajuda muito a comprar material de escola, roupa, remédio, medicação. Às vezes um exame, que eu tenho que pagar um exame também de uma criança. Ajuda muito. A família só recebe o dinheiro regularmente se cumprir alguns compromissos, como manter as crianças na escola e reforçar o acompanhamento de saúde. O que para Edna é um estímulo. Aqui na região, a importância é manter as crianças na escola, porque o lugar aqui não é bom. É um lugar bem difícil de viver. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante. Nessa região aqui, onde eu moro, é muito importante. E com uma gestão mais eficiente, o governo federal conseguiu zerar a fila de espera do Bolsa Família. A partir do cruzamento regular de dados e informações dos beneficiários, foi possível retirar pessoas que não se enquadravam nos critérios do programa, mas recebiam o benefício. E assim, incluir outras que tinham direito, mas estavam de fora do programa. Em abril, foram incluídas mais de 268 mil novas famílias no programa e a fila de espera completou nove meses zerada. A principal medida foi a focalização do programa Bolsa Família através da verificação da consistência de informações de renda daquelas pessoas integrantes do Bolsa. Aquelas que estavam com renda omitida, ou seja, maior do que o critério de elegibilidade, foram retiradas do Bolsa Família, dando espaço para que pessoas que realmente necessitam do benefício pudessem entrar. Dessa forma, a fila de espera, que já chegou a ser quase 2 milhões de famílias no governo passado, foi zerada pela primeira vez na história do programa no ano passado. Hoje, são cerca de 13 milhões e 700 mil famílias atendidas pelo programa. O benefício médio é de R$ 177,00. O investimento é de R$ 28 bilhões por ano. E o governo também vem investindo em outras ações para gerar emprego e renda, ajudando essas pessoas a superarem a pobreza de forma sustentável. É o caso do plano Progredir. O programa Progredir está trabalhando em três linhas diferentes. Primeiro, com a qualificação profissional. A segunda, estimulando o empreendedorismo através do fornecimento de microcrédito e orientação técnica para o empreendimento. E o terceiro é o encaminhamento para o mercado de trabalho daquelas pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Nós já obtivemos, até esse momento, cerca de 70 mil empregos. Já fizemos o empréstimo de mais de R$ 2 bilhões de microcrédito. E o programa anda muito bem. E nós já temos bons resultados de emancipação de famílias que deixam de ser dependentes das transferências de programas como o Bolsa Família. A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho